Gente, olha para vocês poderem ver isso aqui, quanto tempo que eu não vejo isso aqui, um suan com arroz que está fazendo aqui, um fogãozinho de lenha e aqui tem um feijão, olha como tem esse feijão aqui, será que está gostoso? Será que está bom? Olha para vocês ver, muito top, né? Fugãozinha lenha, e a cozinheira está aqui, a Edith é minha irmã que está cozinhando, andou 300 quilômetros para fazer essa comida. O que eu falo? Olha ela aqui, andou 300 quilômetros para chegar aqui e fazer a comida para nós. A gente abre a máscara para dizer que eu sou bonita, que eu sou sua irmã e que eu sou bonita. Olha esse sorrisão bonito, viu só? Isso aí, galerinha. Está uma delícia mesmo, ali é o que está, a luz branca. Galerinha, olha só o bolo de 55 anos de casamento dos meus pais, olha só. 55 anos não é pouca coisa não, galera, é muita coisa. É, galerinha, são 55 anos de casamento, não é pouca coisa não, hein? Muita coisa, meus pais, Elias e Vicência. Gente, então aqui, como eu falei agora há pouco, 55 anos de casados de pai e mãe, e aí a gente vai, a Edith fez esse bolo aqui, né? E agora nós vamos fazer, cantar os parabéns. E está aqui, a sequência da família aqui, todo mundo aqui. Hoje a gente voltou, olha esse gatinho para a gente cantar parabéns. Parabéns a você, cantar a felicidade, minha felicidade. E gostando do meu amigo, parabéns a você. Parabéns a você, cantar a felicidade. Parabéns a você, cantar a felicidade. Obrigado por assistir.